E agora, só se liga no que que acontece quando o Piglin ataca o Roglin e vence, olha isso E aí gente, tudo bem, tudo bem, tudo bem, hoje estamos aqui num vídeo muito especial porque lançou, lançou Soltaram uma versão do Minecraft, opa, desculpa, esqueci de tirar o chat da live, pera aí galera Não tô em live ainda, que os caras ficam na minha live antes de eu começar a live, acho isso incrível Enfim, tô fazendo live stream lá na Twitch, nesse exato momento, não, nesse exato momento não porque esse vídeo vai sair cedo Mas às 16h30 eu começo uma live, ah não, hoje é sábado, então não vou fazer, só vai ser segunda pra ti Beijo, beijo, enfim, hoje a galera lançou uma nova versão do Minecraft, lançou, Sérgio, Sérgio Vocês, muita gente me cobrou né véi, vocês são incríveis né, eu adoro vocês, parabéns Bom, vocês chegaram e falaram na minha, por que você não gravou a atualização do Minecraft nessa quarta-feira? Ai, sabe a minha resposta que eu vou dar pra ti? Porque eles não lançaram Lançaram, vamos não, eles não, eles falaram assim ó Lançar uma versão hoje, quarta-feira, a gente já fez tanto isso, por que não lançar hoje? Vamos ficar de boa em casa, no friozinho, tomando um chazinho quente pra dedão Eles fizeram isso, mentira, tô brincando Deve ser por causa de alguma coisa né, porque eles estão em home office agora né, estão trabalhando de casa Eu acho que eles não estão trabalhando na agência deles né, e tudo mais Então eu acho que isso meio que atrasou as paradas Eu tô vendo muito o tweet dos caras falando que estão trabalhando em home office né galera Lá da equipe da Mojang, então provavelmente seja isso Mas enfim, o que acontece? Ontem, ontem não, quarta-feira, não lançaram a atualização do Minecraft Não lançaram, não lançaram Que seria a 20W22A Então assim, a gente pensou que ia ser atualizado na quarta-feira Mas não foi E olha que o pessoal tava falando sobre essa atualização Já na terça-feira Então a gente já estava com um hype muito grande Pra essa pequena atualização Caraca, nunca tinha visto um estábulo Legal velho Nunca tinha visto um estábulo, cara Que bacana Nossa, que legal velho Nossa, será que Galera, foi adicionado recentemente isso aqui? Ou já tinha um estábulo no Minecraft? Dessa forma Cara, eu nunca vi velho Nossa mano, nunca vi, nunca vi E olha que eu sempre fico numa vila no começo dos meus vídeos né galera Todo vídeo meu eu começo numa vila E mesmo assim eu nunca encontrei ela Opa, foi mal meus queridos Desculpa aí hein velho Enfim Atualizou o Minecraft Pra 20... Ai, travou meu mine Já veio aí galera Travou, olha que legal Viva Não, vou mostrar pra vocês que travou, tá? Olha só Tava alto, só Então galera, tá aqui ó 20W22A Que é a nova versão A nova snapshot do Minecraft 1.16 né Pra quem tá meio perdido aí Pra quem mora numa lua Não é possível que não esteja entendendo até agora O que tá online do Minecraft Minecraft está atualizando da versão 1.15 Que foi aquela das abeias Pai, apa, chuchu E agora eles vão Eles vão lançar o Minecraft 1.16 Nether update Que vai mexer completamente O Nether... Complet... Completamente não né Porque eles não vão atualizar a fortaleza Não vou falar porque eu vou chorar velho Mas não atualizaram né A fortaleza do Nether update É pra... Chorar velho Enfim O que que acontece Nessa nova snapshot que eles lançaram agora Pra versão 1.16 Eles lançaram um update muito engraçadinho Que já tinha na Bedrock Cara O que eu achei legal Achei interessante Tá Que é o dos piglins dançarem Eu já mostrei um vídeo aqui pra vocês E tudo mais Que eles iriam adicionar isso E realmente Estão adicionando hoje Nesse update Dá 1.15 Aí Dá 1.66 Na Sexta-feira Que eu tô gravando esse vídeo Ok Ah Outra coisa que eu queria dizer É que nessa seed Em que eu entrei Tá Esse baú não tinha nada Eu Eu não tenho certeza Se isso daí é um bug Mas realmente não tinha nada Não tinha nada Enfim Vamos começar o vídeo galera Mostrando as coisas que foram atualizadas E antes de começar Essa parada da atualização Deixa um likezinho no vídeo Que eu fico muito feliz E também se inscreve aqui no canal Também vai lá no meu segundo canal Que é o terceiro link da descrição do vídeo Que é o Stux Jogando Onde que eu tô trazendo Uma série de PK-XD Tá incrível Tem muita gente se inscrevendo lá Então não perde cara Tem muita gente indo pra lá velho Muito obrigado Por vocês estarem indo lá Tá sendo incrível O feedback de vocês Ok Então é isso Ah Também faço live stream lá na Twitch Que é Stux Underline 77 Também tá E também meu Instagram Hoje eu postei uma fotinho lá Do meu gatinho Vai lá Comentar na minha última foto O nome do seu gatinho Ou do seu animal de estimação Vai lá no meu Instagram Ok Beleza Vamos pro vídeo galera Eu sei que eu enrolei um pouquinho Mas era pra explicar O que que tá acontecendo com a Mojang Porque eles não atualizaram na quarta-feira E porque Ah Essa daqui Acho que é só isso Enfim Vamos lá galera Vamos para a atualização do dia Primeiramente Eu não vou passar assim Tudo que eles fizeram Porque foram bem pouquinhas coisas mesmo Mas uma das coisas Que eles atualizaram É o seguinte Vou mostrar aqui pra vocês Deixa eu dar um time set Night aqui Night não Day Pronto E é o seguinte galera Vamos vir aqui Colocar um village aqui Ele só vai poder virar E ter uma profissão Quando ele chegar perto Agora Tá parado Tá vendo que ele tá chegando perto Antes Mais ou menos aqui Ele já pegou a profissão Vamos ver Vamos ver Ele chegou realmente bem perto Então isso daí É uma atualização pequena Pra ele ter certeza Que ele está perto De algum Mesa de trabalho Galera Vamos ver Tá vendo que ele vem até aqui E ela tem que estar disponível Ok galera Ela tem que estar Visível Pro Villager Agora Outra atualização Que fizeram É o seguinte Que se você está fazendo Uma troca Com algum Villager E cair Um raio Em cima da cabeça Desse villager Galera O que acontece Ele vai virar Uma witch E essa witch Vai ficar pra sempre No seu mundo Mas eles não falaram Se a witch Vai ficar pra sempre No meu mundo Mesmo se eu Eu colocar No easy Vamos fazer esse teste Como é que eu vou fazer isso Deixa eu pensar aqui Galera Acho que eu vou ter que fazer Um timer Então Tá beleza Vou fazer um mini timer Aqui Barra GiveStux Command Block E vamos Fazer um pequeno comando Aqui Deixa eu ver Onde que está A barra Summon Lighting Bolt E nessa Nesse lugarzinho E a gente vai colocar Um command block Aqui Vamos colocar Esse comando Vamos ligar Isso daqui Pra demorar Realmente Pra ele Ligar Vamos fazer isso daqui Pronto Acho que isso daqui Já é o suficiente Vamos vir aqui Velho Porque a redstone Velho Vou colocar aqui Ô meu querido Tu só tem que ficar Aqui perto Só tem que ficar Mais ou menos Aqui pertinho Seria de bom grado Você ficar aqui Bem pertinho De mim Então desse lado Vamos ver Vamos ver se eu consigo Fazer essa parada Aqui galera Vamos ver Pronto Ele está Literalmente No lugar que eu quero Ok E agora vamos ver Vamos ver Eu estou fazendo Uma troca com ele E ele virou A witch Pronto Vamos ver agora Como eles falaram Ela nunca vai mais Dar de spawn Dentro do jogo Se eu ir pra muito longe Todos os mobs daqui Provavelmente Vão dar de spawn Dentro do jogo De spawn O que significa É ele sumir do jogo De alguma forma Quando a gente Vai muito longe E aquela chunk Não está sendo carregada Deu pra entender? Acho que deu Né galera Vocês se lembram Que tinha uma vaquinha Lá perto Vamos ver se ela Deu de spawn Não Não deu de spawn Nem a witch Deu de spawn Bom Enfim Vamos testar agora Galera Com aquela forma Que eu falei Se a gente Colocar dificuldade No peaceful É Ela some Então provavelmente O de spawn É só com chunk Se você for pra muito longe A witch Não vai dar de spawn A única forma Pra ela não dar de spawn Nas versões anteriores Era colocando Uma name tag Nela Ok galera Então eles deram Essa atualizadinha aí Achei legal Achei interessante Então Vamos ver o que vai vir Mais por aí Ok galera Ah Outra coisa Parece que eles não vão fazer Mais trocas De noite Pelo que eu percebi Eu não sei Se é bem trocas Ou se eles Queriam dizer Sobre Fazer a troca De profissão Não troca de profissão Mas atualizar a profissão Por exemplo Eu peguei todos os itens Aqui E agora Eu não posso pegar mais Porque ele me bloqueou Aí só depois Ele vai me desbloquear Pra fazer mais trocas Deu pra entender galera? Vamos fazer aqui Vamos fazer todas essas trocas Aqui que ele tem Até ele me bloquear Vamos ver Vamos ver o que ele vai fazer Vou colocar aqui Ok Bastante Pra caramba Até ele me bloquear Vamos ver Caramba mano Mas ele tá nem aí né Achei não vai me bloquear não Normalmente esses caras Bloqueiam a gente O que tá acontecendo? Por que? Será que esse maluco Não tá me bloqueando? Ó Ele bloqueou Tá vendo? Vamos dar Battime Set Night E vamos ver se ele vai Desbloquear Vamos ver se ele vai trabalhar Normalmente ele faz um barulhinho Quando ele tá Atualizando o trabalho dele Não sei se É realmente isso galera Se essa é a ideia Que eles passaram Mas eu acho que é Então se eu estiver errado Por favor Comenta aí nos comentários Ok galera? Porque até agora Ó Tá vendo que ele tá demorando Pra atualizar? Então provavelmente É isso Tem que virar de dia Pra ele atualizar novamente Vamos dar um barra Time set aqui Pra ver se vai Ó Vou ver Aqui é Não sei Talvez eu esteja errado Nessa minha afirmação Mas enfim Agora vamos para o próximo Que é uma das mais importantes Aqui galera Que é o seguinte Barra set em bloco Aqui Portal do Nether E vamos pra lá E vamos para o portal Do Nether Agora Porque Uau Uau Que cagada Velho Barra effect Cara eu adoro Quando acontece isso Bom Night Vision 99255 E true Bom galera Agora uma nova atualização Dentro do jogo Chegou Como eu já falei Já tinha na versão Do Battle Ark Edition Ou seja A versão De celular Ok Mudaram a textura Do Wither Skeleton Véi Mudaram a textura Do Wither Skeleton Eu não me lembrava Da perninha deles De tão cinza Assim dessa forma Tá Enfim Vamos colocar aqui Umas pedrinhas aqui Para o pessoal Não escapar dessa área Por que galera Porque eu vou colocar aqui Alguns mobs Que meio que não se gostam Da Vubal E vocês já vão entender O porquê Atualizar agora A forma de combate Do Piglin Vamos pegar aqui O Piglin Um Piglin E um Hoglin Vamos lá Galera Vamos colocar Um Hoglin aqui Ah mas tinha que ser Um pequenininho Né véi Fala sério Sai daqui Cara Sai 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 daqui Sai daí Seu pequenininho Bom Enfim Vamos colocar aqui Um Hoglin galera E agora Só se liga No que que acontece Quando o Piglin Ataca o Hoglin E vence Olha isso Vamos Vamos atacar O Hoglin ali Vamos atacar O Hoglin ali Galera Enfim Já vou dar um spoiler Aqui galera Eles começam a dançar O que eu achei bem incrível Achei bem legal Essa parada De eles começarem A dançar aqui Na parada Então achei Achei divertido Achei uma parada Bem diferente Eles dançam Quando eles derrotam Todos os Hoglins Mas assim Nem sempre Eles vão querer Bater nos Hoglins Né galera Não sei o que que acontece Que eles não atacam Opa Ah ele quer atacar Aquele cara ali Tirar ele daqui Vamos lá Sai daí Beleza Vai pra lá O cagão E saiu Enfim galera O que que acontece Eles atacando Isso aqui Eles começam A dançar Mas é bem difícil De eles atacarem Mano Bom Eu acho que eu vou Pausar o vídeo E volto quando eles Começarem a atacar Vou ver se eu consigo Mostrar aqui pra vocês Ok Porque é meio raro De acontecer Tá bom Galera Eles estão atacando Aqui Vão ver Vão ver E Ué Não fizeram a dancinha Cara É que tem muita chance De acontecer a dancinha E também pouca chance De vir a dancinha Então vou esperar novamente Aqui pra ver se acontece Opa Opa Aqui parece que vai acontecer Vão ver Vão ver Vão ver se eles vão dançar E Caramba Caramba Eles não vão dançar Que ódio Cara Bom Vou esperar mais uma vez Aqui então E já volto com vocês Opa Eles derrotaram aqui E Não fizeram Caraca É muito difícil De eles dançarem Pensei que era mais fácil De aparecer essa dancinha Então pera aí Vamos lá Opa Estão derrotando outra aqui E Não dançaram Vocês são muito Opa Vão atacar mais um Vão atacar mais um Vamos ver se eles vão dançar agora Vamos ver se eles vão dançar agora Eles tem que dançar agora Pelo amor de Deus Dançem aí galera Vamos lá Dança 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 Não vão dançar Caramba Mas esses bichos são chatos É muito demorado pra dançar gente Meu Deus Os caras estão se jogando aqui E não dançaram Ah mano Vou ver se eu encontro Algum Opa Eu acho que eu vou tentar encontrar Galera Algum comando aqui Pra ver se eu consigo fazer Eles dançarem com o comando Então já volto Olha galera Aqui 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 Vocês viram Eles dançando aqui Nossa mano Finalmente Cara Consegui encontrar eles dançando É muito difícil Ver eles dançando Ali Consegui Velho Meu Deus Meu Deus É muito engraçadinho Cara Nossa velho Que da hora Que da hora Que da hora Achei engraçadinho Poderia ser mais vezes Mas meu Deus Eu tô aqui há muito tempo Gravando velho Porque eu não consegui achar comando Nem nada Mas finalmente Olha lá Que bonitinho Eles dançando aí pra vocês Eu pensei até em desistir mano Mas conseguimos galera Bom É isso Muito obrigado por assistir Agora Tem bem mais coisa Pra falar Sobre atualização Mas eu vou deixar Para os vídeos seguintes Muito obrigado Tchau Tchau Tchau